Foram 3 mil metros, em 9 minutos, 20 segundos e 7 milésimos de segundo. A Poços Caldense Tatiely Roberta de Carvalho completou o percurso de uma das provas mais difíceis e mais importantes da carreira dela. Durante o trajeto, a atleta conta que enfrentou rajadas de vento nas curvas, mas persistiu e cruzou a linha de chegada em tempo recorde, garantindo a medalha de ouro na competição. Para mim, significa muito, pois eu só estava viajando, competindo campeonato sul-americano, campeonato brasileiro, campeonato sub-23. Agora eu peguei uma nova etapa, que foi o campeonato adulto ibero-americano, onde saquei campeã. Para mim foi, sabe, realizador fantástico, porque eu não imaginava. Eu entrei na competição com o terceiro melhor tempo da prova, chegou lá e eu falei, nossa, será que vai dar para eu ganhar? E faltando 200 metros, eu arranquei e ganhei a prova. Depois de conquistar o campeonato ibero-americano na Venezuela, a atleta treina forte para as provas do Troféu Brasil. Estou estreando esse ano, nos 10 mil metros, nesse campeonato, e nos 5 mil metros eu já corri dois anos seguidos e nem um ano eu consegui pódio, porque é uma prova muito, é a maior prova da América Latina, de pista, então, são atletas diferenciados, atletas fortes, mas esse ano, como eu melhorei o meu 3 mil metros, acredito que dá sim para conquistar uma medalha, não sei que cor, mas dá sim para conquistar uma medalha, e é o que a gente está indo em busca. Para atingir o objetivo, a rotina de treinos é bem puxada. Tatiele corre de 150 a 160 quilômetros por semana. Domingo a domingo, sem descanso, e estão fortes, não tem tempo nem para respirar, mas tem que fazer isso porque vale a pena no final. A preparação está muito boa, sólida, a gente está visando manter ela rápida, que é uma atleta de natureza rápida, e as expectativas são das melhores. O que nós estamos indo para o Troféu Brasil é tentar melhorar as nossas marcas, e fazer com que ela se mantenha entre as três melhores atletas do país, que é onde ela se encontra hoje. Ainda de acordo com o preparador físico, Tatiele precisa melhorar o tempo para outras disputas mais importantes. Atualmente, o tempo da atleta, em provas de 10 mil metros, é de 33 minutos e 37 segundos. Na luta contra o cronômetro, a meta é diminuir cada vez mais este tempo, até atingir a casa dos 31 minutos. Eu costumo dizer que a gente só vai estar bem mesmo quando a gente tiver 110%, e por enquanto a gente ainda está nos 30, 35%. Obrigado. 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 Obrigado.